Prazer a palestra e o preparador. 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 Prazer a palestra. Prazer a palestra e o preparador. Prazer a palestra. 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 Mas ele é produzido também na vida cotidiana Então na vida cotidiana nós temos o conhecimento comum Que é o conhecimento do senso comum E esse conhecimento, ele pode ser verdadeiro ou não Mas ele norteia a vida das pessoas e ele orienta E faz com que as pessoas se situam em relação a outra pessoa A comunidade, a escola, a igreja Por que eu falei que ele pode ser verdadeiro ou não? Eu entrei no bar lá em São Paulo E falei para o garçom nordestino, como eu Eu falei para ele, eu quero um suco de abacaxi com leite E ele olhou para mim e falou, você endoidou? Eu falei, por quê? Porque quem toma abacaxi com leite corre E eu falei, mas eu quero fazer um teste E ele falou, o senhor está certo o que vai fazer? Ele tomou E ele fez o suco de abacaxi com leite e falou, não me engano E ele ficou olhando para mim, esperando o meu caboclo, não me engano Por quê? Manga com leite, abacaxi com leite, toma banho depois de comer, faz mal e mata E conta-se que muitas pessoas já morreram por causa disso O que acontecia O que acontecia Era que o dono do engenho Dizia para os escravos Que se comece uma água com leite, morria por quê? Porque eles sabiam que eles iriam roubar a noite Uma mão com leite Então para não roubar os dois Eles iriam se misturar os dois E o cara morre Como ele não queria que eles tomassem banho e trabalhassem Dizia cinco meses na água, por favor, morre Mas isso virou no imaginário popular Por outro lado, tem conhecimento do sexo comum que é verdadeiro E profundo Por exemplo As universidades começaram a pesquisar A ciência está se exalvindo também, né? Ela está chegando ao seu limite Então tudo se exalvindo assim Então eles começaram a pesquisar Essa sabedoria do homem comum do sexo comum Uma sabedoria popular E algumas universidades brasileiras Dentre elas a Universidade Federal do Rio de Janeiro E da Bahia Pesquisaram por que as vovós fazem feijoada E servem a laranja junto com a feijoada Não é sempre assim? Uma boa feijoada tem que ter o quê? Uma boa laranja descascada no fundo Sabe o que eles descobriram? Que a laranja com o feijão É que fixa o ferro do feijão no organismo Então não é por acaso que a vovó Dava laranja com o feijão Era para a criança não ficar anêmica É uma boa forma, é científica hoje Uma matéria de anemia Mas aí, veja bem Este conhecimento, ele pode ser verdadeiro ou não? E aí nós temos que estabelecer critérios de verdade Na filosofia, especialmente na filosofia grega A ideia de conhecimento era uma ideia muito interessante Porque o grego, Sócrates, Platão, Aristóteles Eles acreditavam que a natureza estava coberta Olha só que genialidade A natureza estava coberta pelo véu da ignorância E para que o homem pudesse conhecer a verdade Ele teria que ser capaz de tirar o véu da ignorância Então aqui vocês estão vendo a visão como ela é Então, como é que ele vai encontrar então a verdade? E aí o filósofo grego, ele acreditava que havia uma verdade em estado absoluto Só que essa verdade precisava de alguém que procurasse, que investigasse Que buscasse sistematicamente até encontrar Quem primeiro fez isso de forma sistemática foi Sócrates A verdade era considerada a aleteia E ela deveria ser buscada combatendo-se a ignorância Eu uso uma expressão que eu digo assim A verdade, ela é diferente da crença Ela é muito diferente da crença A crença, ela é diretamente proporcional à ignorância Quanto mais a pessoa acredita Quanto mais ela acredita Quanto mais ela acredita Quanto mais ela acredita Quanto mais ela tem certeza Então, não adianta eu argumentar com aquele gaçom Que é abacaxi com leite Não faz pra ninguém Por quê? Porque pra ele faz E com certeza se ele tomar Eu acho que ele passe mal mesmo Pode não morrer Mas vai parar no hospital com taquicardia Sudorese Vai passar mal e tal Então, veja bem O conhecimento Ele pode ser verdadeiro ou falso? Na filosofia O conhecimento Ele tem que ser produzido Pela arte de bem deliberado Isto é É uma procura metódica Exaustiva E geralmente pra responder perguntas muito simples O que é a vida? O que é a morte? O que é o bem? O que é o mal? O que é simples? O que é completo? Não é complicado, né? Perguntar o que a vida é complicado? Perguntar o que a morte também é complicado? Perguntar o que é o amor é complicado? O que é o belo é complicado, né? Não é Mas olha É muito complicado Tanto é Eu to brincando com vocês Mas é tão complicado Que geração Após geração Faz assim mesmo Todos os homens Meninos Meninas Todas as pessoas Em algum momento Elas vão fazer essa pergunta Mas O que é ser humilde? Há uma discussão Há uma discussão bonita Entre Sócrates E um Sofista Né? E mora Sócrates Fosse sofista Mas ele é considerado o último sofista E eles estão discutindo sobre o que é a humildade E aí o sofista É O sofista é o sujeito que engabela, né? Que mente com a palavra Que ilude os outros, né? O demador E o sofista diz pra ele assim Eu sou humilde Eu estou com o manto rasgado E você Sócrates É Orguloso Porque você está com o manto de linho E aí Sócrates disse Eu posso ver o teu orgulho através dos buracos do teu manto Então é bem Nem sempre Dizer que uma coisa é humilde Significa que é Por exemplo As pessoas usam É Invariavelmente A palavra humildade Pra se referir a pobreza E é Absolutamente Invelossível Pobreza Isso é diferente Humildade As vezes você tem rico, humilde E as vezes Só você tem pobre Ou orguloso As duas coisas existem Como tem rico, humilde E pobre, humilde Na ciência A verdade tem uma outra característica A verdade científica Primeiro ela nasce de uma teoria Então o que que é uma teoria? Uma teoria é uma explicação Prestem atenção Uma teoria Eu estou dando uma definição científica Não é uma definição minha Não é minha É uma definição científica Uma teoria É uma explicação Provisória Para o final Olha só A teoria Ela não tem a obrigação de ser falsa Ela não tem a obrigação de ser verdadeira E ela não tem a obrigação de ser Perpétua Eterna A teoria A teoria é até onde o cientista pode compreender e explicar razoavelmente a determinada fenômeno É tanto que se ele encontrar uma teoria melhor que explique melhor o determinado fenômeno Cientista nenhum no mundo tem nenhum problema de abandonar a primeira teoria pela segunda e de abandonar a segunda pela terceira e de abandonar a terceira pela quarta Não existe fidelidade científica Não existe fidelidade científica a teoria nenhuma Cara Eu não tenho a chamada Não existe fidelidade científica Agora Ela funciona O plano O plano Era é uma teoria, e curiosamente, não só alguns cientistas vão assumir a teoria, não só da evolução como verdade, mas o que é curioso, alguns teólogos assumem essas teorias como verdade e querem combater uma teoria como se ela fosse verdadeira, quando o próprio cientista diz, olha, a teoria é uma explicação precária, ela não é uma expressão da verdade. Qual é a função da teoria? A função da teoria é levantar hipótese. Então, o cientista trabalha fundamentalmente com a dúvida. Enquanto a ignorância trabalha com a certeza e a crença trabalha com a certeza, o cientista trabalha com a dúvida. Se alguém já teve uma doença grave, sabe que o médico começa a levantar hipótese. Primeiro ele diz, vamos imaginar que alguém esteja perdendo a memória. E aí vai para o neurologista, ele diz, não, você está deprimido, está querendo uma depressão. E ele vai eliminando, 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 até chegar na doença mesmo. Então, ele vai eliminando as teorias, ele vai dentro dos bancos das teorias. Ele vai questionando. Qual é a diferença então entre conhecimento científico e conhecimento do senso comum? Vamos imaginar que alguém chegue e diga assim, eu perdi o amor da minha vida. Se alguém chega para uma pessoa que não tem informação científica, ele diz assim, não, eu sei o que é isso, eu também perdi. Se forem dois ou dois anos, ele se muda e for uma dupla sertaneja. Mas um cientista, ele vai dizer assim, não, peraí, que amor é esse que você vê? Olha a questão como é muito simples, mas muda completamente a configuração da situação. Mas o que é isso que você perdeu? Você perdeu mesmo o quê? O que você perdeu significa para você? Qual é a importância para você? Agora, depois que uma teoria é negada, questionada, testada, se ela sobreviver, aí sim ela vira lei. E aí você tem uma verdade científica. Por exemplo, frustração gera agressão. Isso foi uma das grandes descobertas da psicologia social. Verdade, como é que eles descobriram isso? Muito simples, pegaram dois grupos de crianças de sete anos de idade e o primeiro grupo de criança é frustra a criança. Não é um limite, é frustrar. Você frustra, irrita, massacra e eles pegaram dois grupos de crianças. Um eles frustraram mesmo, massacraram. No outro, trataram com dignidade, com respeito e tal. Pegavam uma sala cheia do pequeno e colocaram as crianças massacradas. As crianças destruíram a sala de vida. Pegaram as crianças bem tratadas, tratadas educadamente e colocaram na mesma sala com os novos riqueiros. As crianças brincaram e quebraram só aquilo que é estatisticamente impossível de quebrar. Ao sair, então guardaram. E aí eles estabeleceram. A frustração gera agressão. Significa dizer que, se você sabe que frustração gera agressão, você pode controlar a agressão, você pode aumentar a agressão ou você pode prever a agressão. Mas, olha só, curiosamente, você não pode falar uma verdade absoluta na ciência. Por quê? Frustração gera agressão. Como? No masoquista gera prazer. Você frustra no masoquista e ele fica feliz. A lei, aquele dia que o pastor resolve ver o que ele pode perder, ele está com a legenda, e ele fica feliz. Mas, igreja. Então, o professor não está com a legenda, ele fica assim, o que ele fica seguindo e tem tempo para ser, o que ele fica se movendo pela si, o que ele fica O que ele fica com a igreja. Aplica da igreja. O que ele fica com a igreja? O que eu a ciência porque porque ela é provisória significa dizer que ela vai ser verdade até você desenvolver uma verdade melhor para aquele fenômeno então você produz como um exemplo a mesa vocês olham pra cá veem uma mesa se vier um físico e colocar um microscópio superpotente ele vai ver moléculas se vier um físico nuclear e colocar um microscópio ele vai ver partículas átomos então é uma mesa mas é também moléculas mas é também átomos então a ciência ela faz leituras diferentes da mesma realidade já na questão da religião a verdade tem um outro sentido primeiro eu queria falar quem vai dizer isso não sou eu novamente eu vou citar vai ser o único cientista que eu vou citar até porque ele não é cristão é o fritz of capra escreveu uma obra de mais de 20 livros respeitadíssimo no mundo inteiro o livro mais importante dele chama-se o tal da física no sul da física é o que ele faz ao meio do ano semelhante eu quero falar a parte do do ano que ele não vai entender e você faz fazer o seguinte um pouquinho mas eu não tenho só você pode falar até primeiro quer dizer o lugar de ser conhecido no livro é muito bom então é muito bom O cientista jamais viu nada disso. Então, se o cientista disser assim, me mostra o teu Deus, você pode dizer, me mostra o teu elétron. O que ele não vai ter como rastreador de alívio? Na realidade, ele deduziu. Olha a curiosidade, ele deduziu a existência da partícula subatômica pela ausência da partícula, não é nem pela presença. Não é nem por ele, diz, ela está aqui. Ele vai dizendo assim, como ela passou por aqui, ela deixou uma rastra. Então, a física se baseia nos rastros das partículas subatômicas. A religião, ela vai construir o seu conhecimento de duas formas. Primeiro, a partir da tradição. Então, você tem aí, a teologia, ela tem seis mil anos de tradição. Então, essa é a primeira característica. O conhecimento religioso é construído a partir da tradição. E o Capra, ele diz assim, ele não é cristão, ele é físico. E ele diz assim, os cientistas levaram cinco mil anos para construir a montanha da ciência para dizer uma série de coisas sobre Deus, sobre o universo. E quando eles chegaram lá, os teólogos já estavam acampados de tomar um chá. A segunda forma de produzir o conhecimento religioso, no caso das grandes tradições religiosas, é o livro sagrado. Aí, você tem o livro sagrado dos judeus, você tem o livro sagrado dos cristãos, como você tem o Alcorão. A questão é assim, no caso dos cristãos, que é o nosso caso de uma forma bem geral, o livro sagrado, ele é a revelação de Deus. Mas ele é o registro seletivo dos atos de Deus na história. que é o suposto religioso, portanto, que é o apelido de Deus na história. Mas só aceitamos como fundamento, como pressuposto da verdade religiosa o que está revelado nas Sagradas Escrituras. Então, aí você já tem o quê? Você tem uma verdade que nasce de um texto objetivo, Você não pode criar nada além daquilo que está na Guilherme texto. Então eu lembro que quando estava chegando a ordem 2000, né, eu estou dentro de um ônibus, foi lá na história de Cabinas, e uma irmã que estava comigo fala assim, lembro de igreja, ela diz assim, eu não refleto no Páscoa, falei, é verdade que está escrito na Bíblia que a Deus chegou e a 2000 não chegou, falei, é. Falou, aonde que está? Falei, no capítulo 25 do Apocalipse. E quando foi, um ano depois, ela ligou para mim e falou, não gostei da brincadeira. Olha, você não pode criar, mas mais engraçado do que isso foi o Emanuel de Mello. Ele pregou na igreja dele, lotada de gente, e falou, irmãos, porque está na Bíblia que a Deus chegou e a 2000 não chegará. E havia lá um presbiteriano com ele, com uma grande sombridade, e puxichou para ele, falou, quando eu não estava na Bíblia. E ele falou, o presbiteriano está dizendo que ele não estava na Bíblia, mas se ele não está, deveria um pouco. Quando ela se trata de verdade religiosa, você está tratando de uma verdade circunscrita ao livro e a uma tradição. E aí ela ganha o caráter de absoluto. quando ela ganha o caráter de absoluto, é exatamente o dólar hoje ela está ganhando o caráter de absoluto em muita coisa tem gente que acha que é a condição de fé absoluta mas tradicionalmente é o dólar então você tem a trindade, por exemplo, você vai falar da trindade então Deus é um que subsiste em três pessoas distintas, personalidades distintas mas é o único Deus não sempre usa a trindade, porque a trindade realmente não tem explicação e todo é a pessoa que quer entender o que é isso agora, o valor está exatamente em você não conseguir compreender saber que jamais vai compreender e aceitar que realmente é assim porque isso é uma patele de fé então você não tem mesmo nas comunidades religiosas, tem pessoas muito boas que até, por todo respeito, até ministros religiosos, né que vão questionar, aí questionam a trindade mas como é que Deus é assim? calma lá não é para questionar por quê? porque é uma verdade absoluta você não tem que mudar essa verdade se você mudar essa verdade você destrói toda a estrutura sobre a qual a fé está construída então eu tenho essa experiência verdadeira de uma senhora que ficou doente e o pastor não foi visitado mas eu não entendi e o outro foi e leu com ela o Mato 1615 e orou e ela foi pra ela e aí o pastor dela ficou o Silubi foi lá e falou pra ela assim mas o senhor não me traiu deixou a igreja eu falei ah pastor o que é que o pessoal orou com o livro leu o Mato 1615 lá e aquele texto maravilhoso das curas e tal e ele falou assim pois é igual esse texto não está nos melhores os olhos de trás da Bíblia e ela falou imagina se tivesse um assunto a postura diante da verdade religiosa é essa essa é a postura correta essa é a postura realmente autêntica do religioso agora pode haver ligação entre a verdade religiosa e a ciência e a filosofia pode e aí eu também o encerramento da minha fala primeiro por que que eu dei a ênfase na crença por que assim como você tem a crença religiosa você tem a crença científica a teoria da evolução pra alguns grupos é uma crença científica eu participo aí do debate foi o único debate que eu convidava pra participar da UCE embora esteja lá 12 anos no departamento de biologia um ótimo time de gente e aí o debate era criacionismo e evolucionismo e eu estava lá falando sobre pra falar sobre criacionismo e eu sobre o criacionismo e o evolucionista na realidade eu era o único tinha vários evolucionistas ele vai explicar olha como é que surgiu a vida em condições especiais havia lá um caldo chamado Puspermia Cósmica né e esse caldo tinha as condições ideais tinha mais ou menos 500 elementos ideais e de repente caiu um raio ideal e o raio foi lá e né fez brotar a vida aí chegou a minha vez e eu falei olha a minha explicação é muito simples Deus fez a vida e aí o menino levantou e falou assim é mais fácil aquilo que dá porque você está falando porque eu não queria eu estou falando porque é tanta condição ideal são mais de 500 condições ideais pra que a vida apareça e no caso de Deus o Deus criou isso ninguém vai discutir no caso da fé e aí como vai então veja bem a relação entre ciência e religião jamais vai ocorrer por meio da crença nem da crença do cientista nem da crença do religião vai ocorrer por meio do que? vai ocorrer por meio da razão e quando você pega a razão razão mesmo racionalidade você vai ter ciência com muita racionalidade e você vai ter ciência com pouca racionalidade se esse é com pouca racionalidade física se esse é com pouca racionalidade psicanálise não é? não é? você não tem não tem que ir direto super uma coisa assim algo razoável da gente entender é verdade mas você vai ter também religiões racionais e religiões com menos racionalidade as mais racionais que são as grandes traduções religiosas aí você tem o daísmo o cristianismo o budismo e também o próprio islamismo elas não tem nenhuma crise de tratar da verdade científica daí por que? você vai ter grandes cientistas grandes homens renomados em todas as gerações que são dentro dessas religiões que praticam essa religião no meu grupo de pesquisa da USP nós fizemos uma pesquisa sobre a religião do cientista e o USPiano ele se declara ou agnóstico ou ateu e nós fizemos uma pesquisa no general e descobrimos que todos têm uma religião e que no departamento de ciências sociais e antropologia e história e letras da USP a maioria hoje e desde que começou é protestante e o sujeito fica lá calado ele nem disse que é protestante ele nem vai ser protestante quando você chega ele fala se tem religião tem qual é? o metodista o batista o presidente então veja bem não vai ser protestante quando você fala de racionalidade aí você não fala de crença você fala de fé na concepção protestante e na concepção calvinista da fé a fé é uma forma sublime de conhecimento não é uma forma de ignorância você vai encontrar isso tanto no apóstolo Paulo quanto você vai encontrar em Santo Agostinho que ele diz eu criei por isso eu compreendi que é o texto clássico das confissões como você vai encontrar isso na página no meio das institutas então se alguém disser que eu nunca li as institutas pelo menos a do meio do mundo eu li a primeira e a última porque na primeira disse que tem dois tipos de conhecimento em conjunto antigo é o conhecimento de Deus e o conhecimento dele mesmo e é isso que gera a fé olha só que a fé é colocada de uma forma diferente da crença a crença é gerada pela cultura pela educação a crença é gerada pela informação pela tradição a fé não a fé é gerada pela revelação especial de Deus isto é é preciso um contato com o texto sagrado por outro lado esse contato às vezes como aí vou entrar aqui no campo da teologia que não é o meu campo mas às vezes esse contato não é direto existe um grande pastor presbiteriano evangelista chamado Norberto Santo André ele foi da minha turma esse pastor o pai dele se converteu através de um circo ele morava no éreo maldito e ali os círculos se instalavam e ficavam e um belo dia e eles eram absolutamente aversos a qualquer forma de pregação para a gente e o belo dia se instalavam de circo lá e às 18 horas todo dia o sujeito coloca o serpão do monte para abrir o circo né bem abenturado bem abenturado o pai do Norberto vai até lá e diz rapaz quem escreveu isso que texto maravilhoso é esse que é um poeta que escreveu e diz é foi Jesus que estava na Bíblia não sei o que e falou na Bíblia é e eu fui por uma Bíblia e deu a Bíblia e a Bíblia geralmente se dá muito bem não muito mal então é bem não respeito então veja bem quando você fala de fé você está falando de conhecimento não é de lembrança ó eu vou encerrar só citando que as grandes universidades do mundo elas começaram com as igrejas começaram nas igrejas e começaram o passo das igrejas e algumas são muito famosas e algumas são é óbvio que eu sou presideriano então vou citar algumas presiderianas como por exemplo príncipe presideriano Rávade presideriano Colúmbia presideriano Berto e a presideriano são só as melhores até hoje ué e como é que vai haver compatibilidade entre ciência e fé não há há entre ignorância e fé e há ignorância e ciência mas seria a contribuição que vocês quiserem fazer o conteúdo eu estou aberto para ouvir muito obrigado mais direto consigo na pergunta pra facilitar pra levantar a mão que ele leva o pessoal é que é a primeira vez até que eu vou falar sobre esse assunto é sobre a fé porque há muito tempo que eu falo com as pessoas assim coragem e fé mas quando eu falo fé eu não estou me referindo a nenhuma entidade de Deus nem de nada, eu vou falar com a fé que eu digo a vida da pessoa mas isso aí não é que eu queira assim ah, que isso aqui tem de ser de bom que realmente é a minha bandeira, a minha fé é essa e a Raquel de Queiroz ela sempre dizia assim olha eu não quero morrer sem ter fé porque ela não tinha fé agora mais que a missão eu não tenho fé mas nunca escrevi nada contra nenhuma religião nem a nenhuma religião então eu até hoje nunca falei para mim eu não tenho fé nessa fé e eu não sei porque eu estou sempre coragem e fé e eu já fui muito assim e estava religioso e pedi a ver a senhora porque eu não tenho fé mas eu não tenho fé mas eu não tenho fé mas eu não tenho fé eu não tenho fé não tenho fé é a fé que eu estou tentando falar aqui não é a fé para as coisas materiais é a fé para transcendência é a fé que rompe com a ideia de limite de tempo, de espaço, de fim, a fé que dá sentido a vida. Agora, curiosamente, esse tipo de fé faz bem. O que não faz bem é a subvenição. A subvenição não faz bem é gay, né? Eu passei por uma situação curiosa, eu tenho participado em muitos programas de televisão e eu fui participar de um programa de televisão da Igreja Internacional da Igreja que deu sobre superstição de venda. E pra minha surpresa eram todos os pastores. E aí o pastor fala assim, olha, que se você tiver uma superstição, ela vai te ajudar. Eu fiquei chocado com aquilo, né? Um carro indígena, algum negócio desse, é complicado pra caramba. Aí eu falei assim, dê um exemplo. E ele falou, ah, se o sujeito bater três vezes na madeira, faz bem pra ele, que bata. Eu falei, pois é, o problema é que não resolve nada. Ele falou, olha que eu me provo. Eu falei, eu vim acabar o batido de dentro da madeira, eu amei. Não sou bem de decisão. O problema da superstição é que ela não tem nenhuma racionalidade. Mas olha só a expressão que você usa. Força e fé. Mesmo que você não saiba conceituar o que é fé, não sei. Mas você usa uma outra expressão que tem sentido, né? Que dá sentido. Não é só. Tenha fé. Tenha fé por quê? Você pode ter fé em você mesmo. É uma fé ideológica nem que ela é precária, mas ela faz bem a saúde. Mas o que as pessoas chamam de amor próprio é fé em si mesmo. Não é a fé em Deus. Essa é gerada pela palavra de Deus, tá bom? A minha pergunta é sobre todo o assunto. Mas eu gostei da fala dentro, né? Eu não sei. Eu vou me dizer. Eu vou te dizer. Eu ouvi que você... ele era um ex-traficante de um morro do Rio de Janeiro, tinha um amigo dele, companheiro, e eles receberam uma ordem do chevão para assaltarem um depósito de gás. E o colega deles estava extremamente apreensivo, porque o depósito de gás era muito bem guardado, muito bem protegido, e ele disse, você não tem fé? Não, acredito que você vai conseguir. Eu acho que é mal comparado, mas é esse sentimento que funciona, como você falou, acaba fazendo bem, acaba fazendo um concurso. Eu agradeço a participação do Alfredo, sabe? Agora, se você puder ter uma fé realmente mais profunda do que o Alfredo, que não chegue a esse esprevo, como a bola. Mas tem uma melhor diferença. Ah, tem. É... Recordada... Depois do jornal, eu achei uma coisa interessante. O camarada, ele foi preso pela polícia que estava roubando. Mas toda vez, antes de ele sair para praticar os assaltos, ele lia a Bíblia. O dia que ele não viu a Bíblia, ele foi preso. O preso porque eu não li a Bíblia. Mas tem uma questão com essa ética dos deputados falando que eu agradeço a Deus pela propriedade. Esse tipo de fé é irracional. Mas, professor, a pergunta que eu queria colocar para você é a questão da verdade. Hoje em dia há todo um discurso para desconstruir a verdade. Ela perdeu o seu caráter absoluto. E ela ganhou um caráter relativo. Então a verdade hoje não é mais um valor absoluto. Pelo menos para quem é um par da sociedade. O segmento evangelho, o segmento cristão ainda luta por preservar essa verdade como valor absoluto. A pergunta que eu coloco é como que nós podemos fazer para que essa verdade absoluta não é prevaleza sobre essa verdade relativa que é tão difundida, tão aprevoada como sendo hoje a nova verdade. Eu agradeço a sua questão, Zé Alfredo. Primeiro, vamos pensar do ponto de vista puramente psicológico. Que a minha praia, o que eu navego, era a psicologia mesmo. O homem precisa de verdades absolutas. Veja o que quer. Isso é fundamental para a formação da metade matéria. Ele precisa saber que o que é bom é bom, o que é mal é mal. O que não tem meio texto entre o bem e o mal. Não existe mistura entre verdade e mentira e por aí afora. Todo conhecimento, nesse sentido, é chamado de conhecimento binário. Ele é aquilo que estrutura a mente. Então você tem a noção de espaço, a noção de tempo, que tem que ser muito bem delimitada e muito bem definida. Daí você trata com a criança e diz que ele tem que voltar a 10 horas da noite e não é 11, não é meia-noite, é 10 horas. O que ocorre no mundo inteiro, o mundo, eu digo o mundo mesmo, o mundo econômico, o mundo social, o mundo político, ele mergulhou na questão da verdade absolutamente provisória. Eu diria mais do que isso, que a verdade é descartável. Então, você tem uma verdade para cada situação, para cada sujeito, para cada... É tanto que a ideia de mentira, ela perdeu o sentido. Ela perdeu o sentido. Você não tem mais a verdade colocada como valor e a mentira colocada como valor, ou a falsidade colocada como valor. Então, o que ocorre com tudo isso? O que ocorre é a perda de referências. Então, as pessoas, elas não têm mais as referências. Isto é, e aí vamos trazer isso para o cotidiano, né? É, você... Lá atrás, o sinal amarelo significava atenção. Hoje é, passe rápido. A celeste, você pode ser assaltada. Então, passe rápido. Então, você tem uma relativização e uma imponização de todas as coisas. Agora, esta situação, ela, falando em termos de saúde mental, ela desestabiliza a pessoa mãe. A falta de noção, de tempo, de espaço, de quanto tempo ela pode ficar, por exemplo, com um trabalho. Ninguém tem mais esta noção. Eu sei... Quando eu fui contratado pelo Maquenses, já tem 20 anos, eu tinha passado por um tempo de emprego, eu tinha 10 anos de carteira assinada. E aí, a pessoa, acostumando a psicóloga, falou, não, eu quero a sua carteira mesmo. Não é essa aqui que tem 10 anos. Eu falei, não, mas essa é a minha carteira. Não, todo mundo tem duas. Uma que tem um tempo, uma que tem vários empregos. Eu falei, infelizmente, eu saquei com essa daqui, né? Hoje, se eu chegar em outro lugar, com essa carteira, com duas assinaturas, eu não serei bem visto pelo selecionador. Ele não vai me ver com bons olhos. Eu não sou um bom profissional. O bom profissional, na minha idade, já passou pelo menos por 10 empresas. Olha que mudança violenta na noção de dignidade. se eu trabalho tanto tempo em contrato com a empresa, é porque eu e a empresa estamos colocando bem. Quem tem que estudar é a empresa, não o sujeito que está lá e diz não, mas o senhor por que o senhor trabalhava tão bem? Verdade. É assim que é colocado. Então você não tem mais termos exatos, medidas exatas, valores exatos. Você não tem mais parâmetros estabelecidos. Agora, na verdade, a sociedade hoje funciona assim, que eu considero absolutamente precária e violenta do ponto de vista da saúde mental, porque o homem realmente precisa saber até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, até alguém ganhar autonomia para poder escolher o mesmo que é ou não a sua verdade, é uma vida inteira, hoje não. Hoje as crianças são ensinadas que não existe verdade, que não existe mal, que não existe bem, que é bem e mal, é mal e bem, enfim. Como restabelecer isso? Primeiro que eu acho que uma tarefa muito difícil, tá, Zé Freire? Eu não acho que é muito fácil não. Eu não acho que é fácil, por quê? Porque, usando o maluário curado, isso é um jogo, e se tem alguém bancando com esse jogo, tem alguém brigando com isso. Então você tem aí, a relativização da verdade é tão grande, que você vai ter alguém, e tem aí um político agradecendo a Deus pela propina. Ó, isso não faz nenhum sentido, nem ético, nem moral, e nem retifúrso. Onde é que faz sentido, entanto? Faz sentido dentro desse mundo relativizado, desse mundo onde não existe parâmetro estabelecido. Como restabelecer essa verdade? É um fenômeno destes parâmetros. Com toda certeza, o papel central é na família. É na família que nós aprendemos as questões basilares, fundamentais da nossa vida. Cada família tem o seu jeito de ensinar essas coisas. A minha mãe ensinava contando histórias. Então, ela contava belas histórias, nas quais havia os valores morais, né? E no caso da minha mãe, a maioria das histórias eram histórias bíblicas. Então, é uma forma, isso mesmo, deveria. Mas hoje, isso está muito difícil, por quê? Porque as pessoas, que eu vou falar aqui, eu sou muito brincadeira, eu sou cearense, então, o cearense já nasce humorista, né? As pessoas, elas estão terceirizando o filho. Uma vez, eu atendi uma mulher, e ela falou assim, olha, sério? O nome de uma filha chamava Neura e a outra é Neura. E eu falei, e aí chegou a uma idade de adolescente, e começaram a pedir um bar Neura, e ela teve que procurar um psicólogo, no caso de eu, para não oferecer, eu vou dar o nome da menina, eu vou dar o nome da menina, eu vou dar o nome da Neura. E eu falei para ela, mas por que você colocou Neura? Ela falou, olha, eu vim numa fula de remédio, tá cheio? Então, eu falei, eu quero a verdade, olha só. E por que Neura? Neura é um nome de uma bombadeira que vai dele parar. Então, quando ela foi comprada na madeira, eu pudei o nome. Eu falei, eu quero a verdade sobre essas duas meninas, porque eu tenho que dar o parecer sobre o nome. Então, e como é a verdade? Ela ficou branca. Não, doutor, como assim? Eu pensei que eu estava aqui, e o senhor me dava um papel, e eu pagava de fora. Mas não, querida, eu preciso ter convenção de valor, né? Para poder julgar e dizer, ela tem que mudar de nome por isso, por isso, por isso. Aí ela falou, olha, eu não tenho uma história complicada. Eu falei, por que? Ela falou, porque eu terceirizei essas duas meninas. Eu falei, como assim? Ah, eu descobri que era estéreo, e combinei com a minha vizinha, e eu dei as meninas com o meu marido para mim. Então, ela terceirizou o meu. E daí, por que o nome mesmo, apropriado para aquela menina, era Neura. Ela escolheu o nome próprio, acerto, para uma situação complexa, não é? Difícil. Ora, as pessoas terceirizam o seu. Terceirizam os valores possíveis. Hoje, você tem uma situação muito precária na família, até por questões sociais, econômicas, políticas, a falta de assistência do Estado também. Você tem a falta de valores, por exemplo, nas igrejas. Eu não vou repetir mais a situação dos deputados. O que tem de igreja sendo... As igrejas, Zé Alfredo, você deve, eu sei que você está acompanhando isso, mas a igreja, a igreja, a vez que ele é independente, foi tratada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal como um conglomerado econômico-financeiro. Eles estão tratando, assim, as igrejas, todas, todas, por causa dos escândalos. Então, a igreja que deveria ser o definidor de valor, né? O outro homem comum vai lá e diz assim, olha, padre, pastor, amigo, enfim, o que é o bem, o que é o mal, né? De repente, ela não está cumprindo esse papel também, ela não tem essa função, mas eu acho que tem que restaurar isso nas igrejas. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou responder concretamente para ela. Eu vou fazer ele, volta, e volta, e volta, e volta. E a escola também, né? E a escola também, então, assim, que são os três que dariam uma base. Só que hoje, a subjetividade, que é a construção da mentalidade de uma criança, ela já não ocorre mais na família, ela já não ocorre mais na igreja, e ela já não ocorre mais na escola. Ela ocorre na mídia. É midiática, né? Você tem o convocador. José, de sábado, meu velho, de sábado, ele faz dois anos. Alguém já deu o netbook para ele. Você sabe lá o que é isso. Eu falei, mas que desgraça, para que que fizeram isso? Está guardado lá, na casa dele. Não, mas ele tem que ter, porque ele é da geração, como assim. Ele vai começar a usar o computador, sem saber do que se cabe. Hoje as crianças são iniciadas em tudo pela internet. Pela internet. Televisão. Tem papel. Hoje menor, porque a internet se sobrepôs em televisão. As pessoas passam mais tempo no Facebook do que com alguém da própria família. E é um solitário de carteirinha. Vive uma solidão terrível, porque a pessoa vai não precisa de contato físico, de abraço. E ele fala assim, não, mas eu não tenho duzentos amigos no Facebook. Alguns que nunca viam, não vai ver, alguns até aqui não existem. E aí, você tem então uma sociedade eu queria cumprir essa minha fala, que ela vai ser muito louca, mas era assim, você tinha que passar pela tradição oral, passar pela tradição escrita para passar para a tradição imagética. Então, você passava pelas histórias da família, a saga da família, as histórias da religião, da Bíblia, depois assim, para a escola, aprendia a escrever, depois você se estava na frente da televisão. Não. hoje a criança, ela está entrando direto na tradição imagética, sem passar pela tradição oral e pela tradição escrita. Então, talvez, como nós não temos como mudar, talvez o que seja saudável é resistir. É fazer a resistência mesmo. Resistir. pai acompanhe seu filho e acompanhe Deus. Seja ele que for resistindo. Por que isso? Se tiver um pai que acompanhe o filho, ele tem uma referência. Mais uma pergunta. Lucas, professor, vai ter uma fecha. Professor, o senhor colocou na sua fala a questão da ciência, da religião, e a minha pergunta é a seguinte, em muitos casos, o avanço se exige, porque nós temos vivido e na sua fala a própria ciência está se exalvindo. Mas, muitos desses avanços que a ciência tem conseguido confirmam aquilo que nós temos na palavra de Deus ou nós não podemos de forma nenhuma estabelecer que a ciência vem comprovar a palavra de Deus a bem-vindo.